De volta com Boa Tarde Cidadão, na Banda e Natal, vamos agora falar sobre voluntariado com o fundador e presidente da ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Está conosco Wagner Moura, seja bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão. Obrigado, Robson, pela oportunidade de falarmos um pouco sobre a nossa causa humanitária. O que é uma causa humanitária? É uma organização humanitária que foi criada aqui no Brasil e hoje ajuda em situações de maior vulnerabilidade, crianças e jovens das regiões mais pobres do mundo, tanto na África quanto no Brasil. No Brasil, onde está presente esse trabalho que vocês desenvolvem com a Fraternidade Sem Fronteiras? Inicialmente, nós iniciamos o trabalho em Campo Grande, que é a sede da Fraternidade, trabalhando com adictos e com orquestra também direcionado a crianças e jovens da periferia. O que é adictos e orquestras? Então, são pessoas que tinham problema com álcool e com droga nas ruas. Então, hoje existe uma chamada Clínica da Alma que ampara mais de 250 pessoas que moravam nas ruas, dependentes químicos, totalmente gratuito. Então, é uma das organizações que a Fraternidade apoia fortemente. Crianças também da periferia que trabalham na orquestra. Hoje nós temos uma orquestra muito linda lá. Mas também temos um centro de acolhimento na fronteira do Brasil com a Venezuela, que apoia famílias da Venezuela. E também temos o trabalho com crianças com microcefalia. Estamos acabando de chegar agora de Campina Grande, na Paraíba, que é um trabalho extraordinário. do IPESC, a doutora Adriana Mella conseguiu identificar o problema da microcefalia vinculada ao Zika vírus. E ela é a principal pesquisadora hoje no mundo e montou hoje um trabalho que apoia 150 crianças com microcefalia num trabalho de recuperação e de apoio. Temos, inclusive, imagens mostrando a parte do trabalho que vocês desenvolvem através da ONG, da Organização Humanitária Fraternidade Sem Fronteiras. Estamos conversando com o Wagner Moura, ele é fundador e presidente desta ONG. E aí, gostaria que você pudesse nos falar um pouco mais sobre em que outros lugares tem trabalho, atividades aqui no Brasil do que vocês desenvolvem. Então, esse trabalho com a microcefalia é realmente um trabalho que recupera realmente a autoestima das mães e o apoio às crianças. A gente está presente também no Sertão da Bahia, o Retrato de Esperança, no trabalho construindo casas na Vila Esperança, no Sertão da Bahia. Também trabalhamos com crianças com... até o nome, às vezes eu esqueço, que hiper... São doenças raras de pele, incuráveis, e hoje existe esse trabalho também na Bahia, mas que está sendo difundido pelo Brasil. São instituições muito sérias que trabalham no campo humanitário e que a gente apoia fortemente. São quantas instituições ao todo no Brasil que são apoiadas pelo trabalho de vocês? Hoje são cinco frentes humanitárias dentro do Brasil, né? E se... Estas na Paraíba, Bahia, onde mais? Mato Grosso do Sul e Roraima. Mato Grosso do Sul e Roraima. Exato. E quantas pessoas estão envolvidas nesses trabalhos que vocês apoiam aqui no Brasil? Aqui o número a gente até perde de vista porque existe uma rede de voluntariado muito grande. Já são mais de 20 mil apoiadores da Organização Humanitária Fraternidade Sem Fronteiras no Brasil e fora do Brasil, que hoje trabalham em prol dessas causas humanitárias, no Brasil e na África. Trabalhadores. E quantas pessoas você poderia, você estimaria, que são atendidas pelo trabalho que vocês desenvolvem? Hoje já são mais de 15 mil crianças e jovens. No Brasil. Idosas. Hoje no Brasil, podemos dizer que são próximos de 2 mil pessoas impactadas pelo projeto. E fora do Brasil, né? Onde vocês estão também desenvolvendo atividades nesse sentido do voluntariado. Hoje nós estamos presentes em Madagascar, Moçambique e no Malawi e Senegal. Na África. Na África. Madagascar é onde está uma das realidades mais desafiadoras do mundo. Onde realmente a gente encontrou um grande número de crianças com extrema desnutrição. Para se ter uma ideia, nessa região, em muitas dessas regiões não se toma banho. O custo de um galão de água de 20 litros custa 50 centavos, mas eles não têm o dinheiro. E quando conseguem comprar é para beber, não é para tomar banho. Eu fiquei espantado com essa realidade hoje no mundo. Como é que vocês conseguem chegar a essas comunidades e como é que vocês conseguem, digamos, se aproximando dessas comunidades, desenvolver algum tempo de trabalho diante de uma extrema pobreza, como a gente está vendo agora? Então, a gente ficou sabendo dessa região através da FAO, através da ONU, que existem algumas publicações. O que é FAO? É um braço da ONU que trabalha para o apoio alimentar. É um braço da ONU que trabalha com apoio alimentar. E nessas divulgações da ONU, a gente identificou e fomos em loco conhecer essa realidade. Então, são crianças com desnutrição, coxocor, marasmo, aquelas que ficam quase que cadavéricas, né? E a gente encontra muito dessas crianças. A gente implantou um polo nutricional que hoje apoia 3 mil crianças diariamente, com nutricionistas, né? Levando alimentação. E não só alimentação, mas como apoio, como caravanas médicas. A gente leva mais de 500 voluntários do Brasil e do mundo, tanto no Brasil quanto na África. Mas aqui, Madagascar nos chama a atenção porque é uma região totalmente, um país totalmente esquecido. E a gente está muito fortemente trabalhando nesse resgate. Porque em pleno século XXI, crianças morrer de fome, né? É algo assim absolutamente inaceitável. E aí eu lhe pergunto, por exemplo, como vocês arregimentam a grande quantidade de pessoas, por exemplo, no Brasil, para fazer esse trabalho na África. Essas pessoas vão até a África de que maneira? Por qual meio de transporte? Por navio? Ou é de avião? Como é que vocês custeiam isso para que essas pessoas consigam chegar lá para fazer esse trabalho voluntário? Então, tudo é voluntário. As pessoas pagam tudo. Eu sou voluntário, eu tenho a minha empresa e eu estou aqui voluntariamente fazendo trabalho. E assim como eu, é um grande número de pessoas. Cada um custe a sua própria ida. Cada um paga a sua passagem e, além do mais, fazem campanhas, né? Para arrecadar. Para arrecadar. Levam medicamentos. Vão médicos que doam o seu tempo, doam medicamento e doam recursos, muitas vezes, inloco, para poder ajudar algumas situações de extrema vulnerabilidade. Então, é um trabalho absolutamente do voluntariado, que nasce do fundo do coração. É uma corrente, realmente, de fraternidade, de amor que a gente está criando. Já são, como eu disse, mais de 20 mil apoiadores e mais de 500 pessoas que vão anualmente ao projeto conhecer e vivenciar essa causa humanitária. Estamos no Boa Tarde Cidadão de hoje falando sobre a ação humanitária, voluntária, aqui com o Wagner Moura, que é fundador e presidente da ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Você já vai saber como pode fazer para ajudar e para participar, se quiser conhecer o projeto lá também. Chegou uma pergunta aqui do nosso amigo Eden Lemos, que é o presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, está nos acompanhando e ele pergunta o que significa a expressão Fraternidade Sem Fronteiras. A organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras nasceu justamente no sentido de ir além, além das fronteiras, das fronteiras religiosas, das fronteiras de nacionalidade, geográficas ou etnias. A gente queria criar uma grande, a gente quer e estamos criando uma grande corrente de pessoas sem fronteiras mesmo. Não importa quem é você, de onde você é, qual a cor da tua pele. O pré-requisito é que você seja um ser humano e seja sensível. Que você seja fraterno. Que você seja fraterno, né? Exatamente. Dependendo de raça, de cor, de religião, de tudo. E a missão primordial, principal da organização é vivenciar a fraternidade. Então qualquer um que queira vivenciar o sentimento de fraternidade, que consiga olhar o outro como irmão, ele está convidado a participar desse movimento de amor de fraternidade. E na prática como é que se vivencia o sentimento de fraternidade? Primeiro quando você olha para o outro e não identifica ele como negro, branco, rico ou pobre. Quando você olha para o outro e diz, você é meu irmão. Quando eu consigo ter essa empatia, essa vivência, você começa a entrar num outro mundo e começa a ressignificar a sua vida, que realmente você não pode, é impossível você ser feliz sozinho. E quando você começa a trabalhar pelo outro, levar esse mundo de fraternidade, você começa a entrar num outro ritmo de vida. Podemos ir mostrando mais imagens. Enquanto isso, eu gostaria que você pudesse nos responder, Wagner. Pode recolocar. Eu gostaria que você pudesse nos responder sobre como fazer, para as pessoas que queiram chegar até esse trabalho, conhecer esse trabalho de perto e poder ser mais um voluntário. Bom, primeiro nós temos um site que tem todas as informações aqui. que realmente é impossível a gente falar do que é a organização na sua profundidade, mas existe um site que é fraternidadesemfronteiras.org.br. Repetindo, fraternidadesemfronteiras.org.br. Você pode entrar lá e conhecer todos os projetos com vídeos, com as descrições, e você pode apadrinhar também um projeto desse, um projeto do seu coração. Se não puder ou não quiser ir até lá, por exemplo, você tem como ajudar daqui de onde você está. Pode, é isso que nós estamos fazendo exatamente aqui, no Rio Grande, do Norte, e estamos viajando por todo o Brasil, divulgando esse projeto. Todos podem fazer alguma coisa. Se você quiser ir logo, você faz, mas qualquer um pode fazer uma ação, e a gente vai lançar hoje à noite, no IFRN, às 19h30. Lá no campo central ali, do IFRN, né? A gente vai estar fazendo a pergunta, o que você pode fazer para mudar o mundo? E convidando a todos a se inscreverem no site, que a gente quer lançar nos 10 anos da Fraternidade Sem Fronteiras, uma grande campanha mundial em prol do ser humano. O que você pode fazer para impactar o mundo hoje? Então, todos que têm essa vontade, que querem participar desse novo mundo, desse novo momento, e agir, e não só mais falar, mas agir em prol de um mundo melhor, está convidado a participar conosco hoje, às 19h30. Bacana. Existe também um projeto que é o Médicos Sem Fronteiras, né? Que, nesse caso, é específico de médicos que vão fazendo trabalho nesses lugares, né? Vocês também recebem profissionais de todas as áreas que possam ser voluntários e atuar, seja aqui, ajudando o trabalho que é feito lá, ou indo para lá também? Sim, como eu disse, a gente tem mais de 500 pessoas que vão por ano, a gente tem mais de 20 caravanas no Brasil e na África, de médicos, enfermeiros, professores, dentistas, né? Pessoas de variadas áreas de atuação, que são convidados a participar e ajudar na construção desse movimento de amor. Muito bem. Então, hoje, em frente ao Shopping Midway Mall, no IFRN, que é o campo central, né? A partir das 17h30, você vai conhecer detalhes de como pode fazer para ajudar, para ser voluntário, estando aqui ou mesmo indo para lá conhecer esse trabalho e ajudar mais de perto. Agradeço a sua participação, a sua presença, Wagner Moura, que é a fundação da Fraternidade Sem Fronteiras, essa ONG que faz esse trabalho e recebe um kit de produtos Lucena, para você aproveitar com seus amigos e familiares e também aqui uma série de produtos aqui, Sinha Maria, tem tapioca, tem de tudo para você também poder aproveitar com seus amigos, viu? Muito obrigado pelo carinho, pela receptividade e esperamos vocês lá também, hoje é 19h30. Muito obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado na Banda Natal. Vem aí o Nordeste Urgente, Luiz Almi. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.